I am a man who will fight for your love Faça B-Way pra você aprender a cantar todas as músicas que você gosta com o inglês perfeito, ok? Inglês 2.0, curso B-Way, sensacional aqui o link no comentário fixado Meus queridos heróis, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse filme que eu sinceramente estou bem empolgado pra assistir Porque vai ter a volta do Jack Chan, que fez um ótimo mestre naquele filme controverso de Karate Kid Controverso não porque o filme é ruim, porque de Karate não tem nada, aquilo ali é Kung Fu Eu não entendi o que ele falou Ele vai voltar, como o Sr. Han, provavelmente E teremos também o personagem chato pra caramba O Daniel San, interpretado pelo Ralph Macchio Eu gosto dele, eu gosto dele Gosta do Daniel San? Eu gosto do Daniel San Eu gostava até conhecer o Johnny É, o Johnny Quando eu conheci o Johnny A história real do Johnny, né? Quando a gente conhece Quando eu conheci o Johnny, eu prefiro o Johnny do que o Daniel San E a primeira temporada de Cobra Kai foi sensacional Eu gosto demais da primeira temporada Principalmente por conta do nosso querido Johnny Lawrence Adoro o personagem O ator também foi sensacional A segunda temporada, mais ou menos E a partir daí eu dropei O Tony continua fã Eu continuo fã, continuo assistindo Inclusive eu e nosso colega aqui André do Nerdfusão Cara que sabe só tudo de Cobra Kai Karate Kid O cara que adora a nostalgia Adora anos 70, 80 e 90 Breve eu e ele estaremos aqui fazendo vídeos Pra vocês sobre Cobra Kai Lembrando que a última temporada tem 15 episódios E é dividido em 3 partes 5, 5 e 5 5 episódios já foram A gente vai entrar agora na segunda parte Cobra Kai pra mim Realmente Deu uma caída muito grande Muito grande Primeira e segunda temporada São pra mim Muito boas Tem aí o fator Nostalgia muito grande Mas depois Ele desanda pra uma Malhação, né Elvis? Uma malhação Um negócio mais teen Então a nostalgia já cai um pouco Vamos ver agora Nessa segunda parte Da última temporada Olá, queridos heróis Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais Eu sou o Tony Blake E eu sou o Elvis Ventura E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais Karate Kid Da cultura pop pra você O novo filme do Karate Kid Já ganhou data de estreia Segundo o Googler Conhece o Googler? O Goog já tem até data, né? Isso, Elvis Ventura Isso Tá dizendo aqui o seguinte Depois de anunciar o título oficial da sequência A Sony Pictures Revelou a data de estreia no Brasil Do aguardado Karate Kid Lendas Filme mais recente da clássica franquia oitentista De acordo com o estúdio O novo Karate Kid Será lançado por aqui Em 29 de maio de 2025 Exclusivamente nos cinemas Tem até pôster, meus queridos heróis Vocês estão vendo aí o pôster Tá aí o Ralph Macchio E também o nosso querido Jack Chan E esse rapaz Que é o Ben Wang Você conhece o Ben Wang? Sim, é filho do meu primo Ah Filho empuxado lá do Nordeste Ah, é Lá no Nordeste tem muita gente que parece japonês É, muita gente Exato Mas são tudo pretos Eu tô falando a verdade Não, eu tô brincando No Nordeste tem muita diversidade Você vai ter muita gente preta Muita gente meio japonês mesmo Mas não é porque é japonês É porque é misturado com índio É, os caras tem os olhos puxados Nós temos primos assim Ah, os nossos olhos são meio puxadinhos também É Mas brincadeiras à parte Meus queridos heróis Eu nunca vi esse ator É cara, assim A gente não sabe direito como é Na verdade nós temos informações, Tony Nós temos a sinopse do filme Nós temos a sinopse do filme Presta atenção Olha isso Você vai ver isso em outro canal Você pode até ver Mas com a nossa irreverência Você não vai ver Você só vê aqui no Heróis e Bais É, isso aí E você vê aqui Também vê no Nerdfusão Porque foi ele que deu pra gente Pronto Essa sinopse aí O Tony já revelou o Insider Nossa fonte Ele revelou A fonte é o Nerdfusão A gente já indicou o canal aqui Se você gosta de nostalgia De Cobra Kai Vai lá e segue o Nerdfusão Fala aí Elvis e Tony Toda a galera que acompanha o canal Heróis e Mais É uma satisfação Estou aqui mais uma vez com vocês Pra falar dessa franquia Que eu sei que não está só no meu coração Está no coração de vocês também Karatekid é vida E eu confesso pra vocês Que quando eu descobri Que iam fazer mais um filme Da franquia Eu sei que a minha expectativa Foi a zero Porque a Sony Vocês sabem muito bem Madame T Bom, vocês sabem melhor do que eu E a minha expectativa Era a zero Até o mês passado Quando o Ralph Matthew Da Daniel Sun Deu uma entrevista Numa Comic Con Lá da Escócia Falando sobre o filme Falando que o filme Não era só um caça-níquel Que é um filme Que ia honrar o legado Da franquia Que ia homenagear o legado Deixado pelo Pat Morita E que ia ter a essência Do Karatekid original E isso já me animou Mas na semana passada Teve a Nova York Comic Con E lá teve a descrição Do primeiro trailer E aí galera Minha expectativa Que era a zero Acabou chegando ali Em 80, 90% Acho que eu estou junto Com o Tony e com o Elvis Aí nessa Por quê? Porque cara Eles praticamente estão Transformando tudo canônico Dentro do mesmo universo Os quatro filmes da franquia Mais o filme do Jack Chan Lá de 2010 E agora também A série Cobra Kai Parece que vai estar tudo junto Dentro do mesmo guarda-chuva Que eles chamam de Miyagi-verso E isso é muito legal Cara Porque nós temos aí Vida longa Para um filme lendário Para um filme eterno Que eu acho que nunca Vai perder a sua validade Para quem é nerd De raiz Como eu sei Que todos vocês são aqui Eu já aproveito Para deixar meu grande abraço Aqui para o Tony Para o Elvis E para toda a Liga Nerdola Que acompanha aqui O Heróis e Mais E eu sou muito fã de vocês Tamo junto Ele também mandou Uma descrição do trailer Que saiu ali Na Nova York Comic Con Exatamente Bem aqui Pertinho aqui de Brasília Você vai à esquerda ali De Goiânia e tal É bem aqui Nova York Fica em Alexânia Alexânia pronto Pertinho de Alexânia Depois do Curum Bar 4 Isso Chega ali ó Nova York Lá tem a Comic Con Um dia a gente vai pra lá Esse cara mais engraçado Foi divulgado durante a Nova York Comic Con O trailer do filme Karate Kid Lendas O trailer não foi divulgado para o público Mas a descrição foi divulgada para quem esteve presente Como os portais Variety e Hollywood Reporter Então vamos para o trailer Ele começa na China Mostrando o Sr. Han Personagem do nosso querido Jack Chan Procurando por Daniel Larusso Eles se encontram lá E uma cena mostra Ambos treinando O novo protagonista do filme Chamado Lee Fong Interpretado pelo ator Ben Wang Eles estão no dojo do Sr. Han E lá é vista uma foto do Sr. Miyagi O que pode revelar uma conexão entre os estilos Sr. Han fala sobre o Sr. Miyagi Aparecem cenas do treinamento E em um momento tem uma divergência Entre Daniel e o Sr. Han Pela diferença nos estilos Sr. Han é Kung Fu E Daniel Karate Um corte mostra o protagonista Já nos Estados Unidos Enfrentando valentões em um beco E depois em um metrô A habilidade do garoto fica evidente Quando ele salta em uma escada de incêndio E anda na parede Acertando um oponente Enquanto as cenas de ação estão rolando Ouvimos o Sr. Han falando Na vida Você só tem uma pergunta Vale a pena lutar por ela ou não? Em uma cena mais calma Daniel está sentado na calçada com o garoto Usando a clássica bandana Depois Mais cenas de ação aparecem E o vislumbre de um torneio Neste momento Surge na tela Quando as famílias se unem Um novo legado começa Elvis Ventura O que você achou Dessa descrição Desse trailer? Fala aí Você gostou? Achou interessante? Emocionante? Eu gostei Eu consegui enxergar o trailer E espero Ficar mais animado Quando eu ver o trailer de fato É cara Eu também quero Agora sim Daniel San E o Sr. Han Vão lutar O Jack Chan vai meter a sola No Daniel San O Jack Chan vai meter a sola E meter a sola No Ralph Macchio É Né? Realmente Realmente É Realmente Adorei a descrição desse trailer E assim Elvis A vida Eu gostei dessa frase Você tem a pergunta né Vale a pena lutar pela vida? Isso é muito simbólico Existem muitos relatos De pessoas Que entraram Para fazer arte marcial E venceram a depressão Com certeza Não só arte marcial Mas como todos os esportes Ajuda todo mundo Mas principalmente os jovens Que as vezes Não tem um caminho Não se entende nesse mundo É muito confuso E fazer um esporte Uma arte marcial Dá um caminho Para esse jovem Essa é a história do Karate Kid Agora a gente vai para a sinopse Que foi vazada Meus queridos heróis Se liga aí Vamos ver o que você acha Dessa sinopse Mas antes é claro Meu querido herói Minha querida heroína A gente já falou Do curso Beway Do professor Jonas Bressan No comecinho desse vídeo Mas além do curso Beway Nós temos outra dica Nosso querido Tom Dimas Olha o recado dele aí Para você Eu acredito que essa propaganda Seja a propaganda Mais sincera De todos os tempos Mas enfim Eu sou o Tom Dimas Torres E essa é a minha esposa Natália Torres Dá um oi aí Oiê Olha Eu não estou aqui Para poder ostentar E jogar dinheiro na sua cara E dizer que você vai ganhar Rios de dinheiro Do dia para a noite Não Eu estou aqui para te falar Que se hoje Você tem acesso A um celular Conectado com a internet Você pode aumentar a sua renda Fazendo uma renda extra Existe um programa Chamado Renda Tom Sabe aquelas maquininhas De cartão de crédito Você pode indicar Aquelas maquininhas De cartão de crédito E faturar por dia De 320 a 640 reais Um grande exemplo disso É o nosso aluno Douglas Que é tretoplégico Independente das suas condições Confiou no meu trabalho E conseguiu fazer Sua primeira indicação de maquininha E colocou no bolso 320 reais Eu vou te dar a oportunidade De conhecer o meu trabalho Sem promessa milagrosa Sem aquela lorota toda Clica no primeiro link Que está no comentário fixado Desse vídeo Me chama no meu whatsapp Lá no whatsapp A gente vai poder conversar E eu vou te mostrar Qual é a melhor forma De você começar Se você tem interesse Clica no primeiro link Do comentário fixado E me chama no meu whatsapp Vai no comentário fixado E fala com o Tom Dimas Ele vai te ajudar A trabalhar na internet Você vai entender Como tem várias possibilidades Para você ganhar dinheiro Inclusive em dólar O dólar está batendo Quase 6 reais Nossa Aqui em Brasília O litro de gasolina Já passou dos 6 reais Nossa É isso aí Precisa ganhar mais dinheiro Como é que está A gasolina no seu estado Nossa Aqui em Brasília Está lascando Nossa Como está aqui em Brasília Está quase 6,50 se eu não me engano Hoje Mas vamos lá para a sinopse Li Fong O garoto Ben Wong É um jovem chinês Que junto com a sua mãe Ming Na Wen Enfrentam as consequências De uma tragédia pessoal Drama familiar aí Bem tradicional De Karate Kid É parecido com o primeiro plot Lá do Daniel San É Eu acho que aqui Poderiam ter colocado O jovem com o pai Para dar uma variada Porque tudo é com a mãe Não, mas Podia variar É Podia, né É Continuando aqui Enquanto Li Fong Usa as artes marciais Para lidar com seus problemas A mãe do garoto É totalmente contra A violência Isso também é de praxe, né Elvis Ventura As mulheres não gostam De violência, né Alguns É, mas Alguns são bem violentas, né É legal esse conflito Porque Muitas pessoas Pensam isso também Sobre arte marcial Elas pensam que Os jovens fazendo arte marcial Vão se tornar violentos Esse plot também Fez parte ali Do Cobra Kai Teve uma parte ali Isso Mas na verdade Ao contrário O jovem que é violento Na maioria das vezes Ele fica menos violento Quando ele entra em arte marcial Porque ele aprende a controlar Os seus impulsos Disciplina Ajuda muito, cara Aconselhamos todos vocês A fazerem uma arte marcial Depois que a mãe Recebe uma oportunidade De trabalho Eles se mudam Para o Brooklyn Onde na escola Ele conhece A personagem interpretada Por Sad Stanley Mesma coisa É a mesma coisa Mesma coisa do Karate Kid Clássico Mesma coisa do Karate Kid Do filho do Will Smith Exatamente Mesma coisa É o trabalho que ela ganha Ganha uma oportunidade de trabalho Trabalhar na China A Negona lá E conhece E o moleque E o menino conhece Toca violino Toca violino E com o Daniel Sam Foi a mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Bem, então se envolve No drama pessoal E familiar da garota Quando começa A ajudar o pai Que é um ex-campeão Frustrado A voltar aos ringues Aqui mudou Aqui tem uma mudança Exato Aqui, então O Daniel Sam O molequinho Ele vai E se envolve No drama Da menina A menina Que vai ter um drama Mais forte Isso, a menina Que tem um pai E aí a figura do pai Vai entrar também Na vida do Lee Fong Como a figura masculina dele Isso é interessante E é boxe Onde que entra ali Os dois caras O senhor Han E o Daniel Sam Pois é Vamos ver Esse personagem O pai da menina É interpretado Por Joshua Jackson E acabou por aí Não tem onde entra Nossos queridos Protagonistas Elvis Ventura Já falamos um pouco Do trailer ali Mas assim Como que eles vão Entrar de fato Nesta narrativa A gente não sabe Provavelmente O Ben One Por conta dele Estar ajudando O pai dessa menina Pode ter contato Com a escola Do Daniel Sam Agora como colocar O senhor Han no meio É que Eu não sei como vai ser Pois é Eu espero que seja interessante Agora Vai ter menção Ao Cobra Kai? Vai ter menção Ao Johnny? Parece que é No mesmo universo Elvis Ventura Se não for No mesmo universo Vai ser uma bola fora Eu também acho O senhor Han É o mesmo nome Como a gente viu No trailer Na descrição do trailer É o mesmo personagem O Daniel Sam Também é o mesmo personagem Então eu acho Que é o mesmo universo E devemos ter sim Cobra Kai No meio Esse universo Tá se expandindo E parece que vai Se expandir mais ainda Então se você já é fã E tá gostando De Cobra Kai Continua Porque vem mais coisa Por aí Se você não gostou Com o Elvis Que deu uma dropada Legal Quem sabe Isso aqui não pode Trazer ele de volta Né Elvis Ventura É vamos ver Vamos ver Não tem muito conteúdo De Cobra Kai aqui Por minha culpa Desculpa O Tony gosta bastante Mas eu já disse pra ele Cara faz Porque tem fã De Cobra Kai Tem uma galera Que gosta De Cobra Kai Aqui no nosso canal E tem uma galera Também que gosta De Tokusatsu Eu também gosto De Tokusatsu Mas eu não sou Tão fã Quanto o Tony Entendeu Agora se quiser Falar de Kamen Rider A gente fala de todos De todos Ok Mas esse tipo de conteúdo A gente vai fazer mais Sim porque é um conteúdo Pelo menos É um conteúdo Que a gente não vê Sendo tão deturpado Pela cultura woke Né Elvis É isso é verdade Até onde eu assisti Eu não senti isso não Na verdade O Johnny É bem politicamente Incorreto É o Johnny É o melhor personagem Ele é mais querido Por isso Porque ele é um cara Que é anticultura woke Tem uma cena sensacional Com a vida Tá falando com ele lá Não sei o que Meus pronomes Quieta Que pronomes É que o único pronome Aqui sou eu O que você achou Da sinopse E da descrição Do trailer De Karate Kid Lendas Nós Vamos ficar atentos Aqui Assim que o trailer sair A gente vai reagir Com vocês Tá Então não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E aqui na descrição Tem o link Do curso B-Way Do professor Jonas Bressan Do Tom Dimas E também o link Do canal Nerd Fusão Valeu André Obrigado aí pela força Nesse vídeo Um abraço do Tony E um abraço do Elvis E se conta no próximo vídeo Não esquece Você também é um herói E você também é uma heroína Está no ar Herói demais Mais 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 Mais